Leão, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, sua casa ou questões ligadas ao lugar onde mora serão essenciais hoje, tome cuidado para não exagerar fisicamente, você precisa relaxar para ser capaz de redirecionar o foco para seus objetivos básicos, humor, sua hipersensibilidade pode criar faíscas hoje, você precisa de um pouco de paz e de tranquilidade e também evitar discussões inúteis, amor, é hora de dar passos para construir uma vida juntos, você vai ter tudo o que precisa para realmente convencer o seu parceiro, dinheiro, você vai estar bastante preparado para fortalecer seus laços com o seu parceiro ou em relações de negócios, para seus interesses em longo prazo, trabalho, Suas faculdades críticas lhe permitirão encontrar soluções para organizar o seu trabalho no futuro, tenha um bom dia Leão, até amanhã!